O que é isso, Esper? Não invada a privacidade dele. Eu também sei jogar, e eu tenho mais práticas. Hum, impressionante, Satúrnia. Se deixássemos, você até poderia ser uma forte inimiga telepática. Oh, que pena que nós não deixamos. Tarok, agora! Tá me procurando esquentadinho? Pense bem, pelo menos agora você vai se juntar a Satúrnia.